Olá, pessoal! Eu estou muito feliz de estar aqui a convite do Dr. Julião, da Dra. Ângela, falando um pouquinho na Semana Jurídica de Santos sobre um tema que, a meu ver, é um dos temas mais importantes nessa retomada, nessa nossa retomada de economia. É um tema que vai receber uma outra cara, talvez receba um outro impacto no que nós já tínhamos vigente, em curso, mas é um tema indispensável falar sobre diagnóstico e regularização imobiliária. É assim, é um tema, eu não vou dizer que é um tema da moda, né? É um tema do cotidiano. O sistema imobiliário, o mercado imobiliário, é um pulmão na economia brasileira. Sempre foi. Hoje, talvez com uma outra cara. Mas esse é um tema que o advogado deve estar extremamente preparado. Deve conhecer profundamente e, para mim, é uma alegria estar aqui. Meu nome é Albertinho Tio de Almeida Pedroso. Eu sou juiz direito no Estado de São Paulo, 15 anos, juiz titular da 8ª Vara Cível de Santo André e juiz assessor da Cogedoria Geral da Justiça. Gestão aí 2012, 2012-13, 2014-15. Fiquei também em 2016, na época com o desembargador Toma Noel Pereira Calças e retomo, com muita alegria, o bienio 2020-2021 com o desembargador Ricardo Arnaf, dentro da equipe do Extra Judicial. Então, trabalho muito com cartório, muito com sistema imobiliário. O objetivo desse nosso bate-papo dessa exposição é alertar o advogado para esse grande nicho. É alertar o advogado para como ele pode desenvolver um ótimo trabalho dentro do mercado de regularização e em diversas situações administrativamente, ou seja, sem a provocação de uma ação judicial para tanto. Os caros, eu acho que assim, a exposição de maneira breve, isso seria digno de um curso, mas de maneira breve, eu diria a vocês o seguinte, são dois os momentos indispensáveis da atuação no direito imobiliário do advogado. O primeiro é o diagnóstico da saúde imobiliária. E o segundo é a realização dos reparos, ajustes necessários para aquilo que foi diagnosticado. Gentil, como assim? Muito simples, a gente tem que trabalhar em duas frentes dentro desse tema, né? Então, ao se falar em diagnóstico imobiliário, eu estou falando sobre a verificação da saúde do patrimônio imobiliário de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, tá certo? Vou ajudar na compra, na aquisição, na regularização dos problemas, porque infelizmente, se brasileiro, 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 nato, nato, aquela coisa que eu adoro, um contratinho de gaveta. É louco no falecimento sem inventário, né? O pessoal vai, enterra, faz café, fala mal, chora, mas não faz no inventário, tá certo? E aí, em determinado momento, você tem que regularizar isso. Estava no nome do pai, vai passar para os filhos e assim por diante, até para você poder vender. Não, não, a gente vende tudo sem regularizar. Então, essa é uma outra situação também, tá certo? As compras e vendas por contrato de gaveta. Então, as pessoas, por instrumento particular, nas transmissões de direitos reais acima de 30 salários mínimos, não observam o artigo 108 do Código Civil e realizam por instrumento particular uma série de alienações. E aí? E aí que a gente não tem registro de nada. E a gente sabe que, pelo sistema brasileiro, a combinação de instrumento mais registro é indispensável para o reconhecimento de propriedade. E por mais que a gente explique, a pessoa não é dona, porque ela não é proprietária no registro de imóveis observada a matrícula do bem. A identificação, portanto, de um diagnóstico imobiliário passa pela verificação. Um, o imóvel está em nome da pessoa que diz que é, de fato, a proprietária. Dois, nós temos ordens de penhora, de indisponibilidade, que acabam recaindo sobre aquele bem. Lembrando que a ordem de indisponibilidade é em relação ao patrimônio de um devedor. Então, se está no nome dele, nós ainda podemos aí ter uma ordem de indisponibilidade. Tá certo? Três, a área do imóvel é exatamente a área indicada na matrícula? Porque tudo isso, pessoal, irá levar, irá levar-nos para que a gente verifique o que a gente pode providenciar para atender aí as necessidades do nosso cliente. Seja ele uma pessoa física, adianto, seja ele uma pessoa jurídica. Então, a gente pode ter a regularização de um patrimônio imobiliário de uma pessoa física, assim como a gente pode ter a regularização de um patrimônio imobiliário de uma pessoa jurídica. Porque nós temos que destacar, e eu acho que esse é um ponto importante, quais são os benefícios de regularização de um bem imóvel? Porque, assim, os problemas, mais ou menos, eu apresentei. Confere? Então, problemas que a gente pode ter. Problemas com o registro no tocante à matrícula. Quem consta lá não é o proprietário. Podemos ter problemas com metragem, que também exigirá uma providência, seja ela administrativa ou jurisdicional. Podemos ter problemas em relação a contratos de gaveta, os inventários, né, que repercutem na questão da propriedade. A questão, efetivamente, da ausência de algum dado concreto na matrícula, seja na retificação diária, seja na não averbação de uma construção. Então, são situações que vão exigir uma tomada de postura por parte do advogado. Ok? Já identificamos, então, quais são aí os principais diagnósticos que poderão ser realizados. Penhoras, indisponibilidades que recaiam sobre o patrimônio. Então, já identificamos. Essas são as situações. Como é que eu convenço o cliente? Como é que eu convenço o destinatário do meu trabalho? Que o meu trabalho é importante em relação a tudo isso que eu já apresentei para ele. São inúmeros os benefícios de termos um patrimônio regularizado. Primeiro, se o bem está em nosso nome, isso nos traz tranquilidade, segurança jurídica. Não só para nós, mas também para os nossos herdeiros, para as pessoas queridas. Por quê? Porque não é possível uma infelicidade, mas não é possível falecimento do titular. A gente tem um caminho mais pronto, um caminho mais preparado para a transmissão dos bens junto ao registro de imóveis, por exemplo. Então, eu acho que esse é um ponto. Poxa, trazer tranquilidade, segurança aos entes queridos. Certo? Que mais? Que mais é importante? Um bem regularizado, ele vale mais. Ele vale mais do que um bem não regularizado. Irregular. Por quê? Porque um bem regularizado, isso é muito confortável de vocês darem uma procurada no mercado imobiliário. Ele pode ser alienado com segurança. Ele pode ser dado em garantia. Eu posso ter o parcelamento do solo. Eu posso ter uma incorporação imobiliária. Então, são inúmeros os direitos que decorrem dessa regularização. E melhor, da potencialização de negócios jurídicos. Que é um ponto importante. É a verificação de quais são as providências que eu preciso tomar para ter esse imóvel regularizado. Bom, tudo bem. Então, já entendi. Segurança. O meu imóvel vai valer mais do que o imóvel irregular. Legal. Ah, eu vou pagar imposto. Pagar tributo. Você vai, pessoal. Mas você vai pagar tributo de algo que é seu. Certo? E não você vai pagar imposto de algo que está em nome de outro. Ou, mais. Às vezes você está pagando um imposto até maior do que deveria. Por quê? Porque a área é maior do que aquela que você, de fato, tem e isso não foi observado. Porque deveria ter sido feito o desdobro e não foi feito. Você paga, de repente, porque a regularização imobiliária não passa só a uma regularização junto ao registro. Está certo? Você pode regularizar, sim, junto ao registro. Providências junto ao registro. Talvez a regularização, essa ideia de diagnóstico e solução, passe por uma necessária atuação judicial. Exemplo, talvez uma interposição de um embargo de terceiro, verificando que há uma penhora que recaia sobre aquele bem. E aquele bem não mais pertence ao executado, porque o cliente dos senhores já detém a posse há muito tempo. Então, são diversas as coisas. Cadastro junto à municipalidade para cobrança regular do IPTU. Então, são inúmeras as ideias e uma infinidade de soluções quando se fala em regularização. Diagnóstico e regularização. Está certo? A regularização passa por uma atuação administrativa junto à prefeitura, passa por uma regularização junto ao registro de imóveis e, às vezes, por atuações judiciais, para que determinado bem não fique mais embaraçado com uma ordem de penhora, que a gente não tenha uma restrição em relação à indisponibilidade e assim por diante. Ok? Lembrando, pessoal, que quando se fala também nessa atuação de diagnóstico imobiliário, é interessante dizer isso agora, eu posso fazer isso em relação até aos possíveis clientes que tenham interesse de aquisição de bens. Por exemplo, ah, eu posso adquirir um bem penhorado? Eu vou dizer, claro que pode. É evidente que eu posso adquirir um bem penhorado. Lógico que eu tenho que entender as responsabilidades que recaem sobre essa aquisição. Ou seja, eu talvez seja acionado para o pagamento daquela dívida, em razão do bem penhorado e tal. Não sei. Mas isso tem que ser levado em consideração, até para, de repente, fazer um negócio melhor. Até para, de repente, ter uma condição melhor de negócio. Ok? Poxa, e se recae uma ordem de indisponibilidade contra o devedor? Admite-se a aquisição deste bem? E aí a gente tem precedentes do Conselho Superior da Magistratura, ou seja, precedentes administrativos, né? Que acabam dispondo o seguinte. As alienações voluntárias, as alienações voluntárias de bens que recaem com uma ordem de disponibilidade contra o devedor, não admitem registro. Todavia, diante de alienações forçadas, que são aquelas frutos de ações judiciais, o arrematante de uma ação judicial, ele, com a carta de arrematação em mãos, pode, sim, realizar o registro e as providências necessárias para, no tocante, aquela ordem de indisponibilidade. Então, são alguns cuidados que, às vezes, fazem todo o sentido para o nosso cliente. E isso precisa ficar claro. A atuação do advogado aqui, ela é extremamente dinâmica. O leque de opções também é realmente riquíssimo. Atuações administrativas, junto à municipalidade, junto ao registro, atuações judiciais. Então, assim, é um leque de opções, mas eu preciso, primeiro, identificar com clareza a condição do bem imóvel. As pessoas têm muita dificuldade de ler uma matrícula, por exemplo. A leitura de uma matrícula, identificação com segurança de que a matrícula encontra-se rígida, perfeita, para fins de aquisição e assim por diante, é um trabalho já remunerado. Muitos advogados atuam com essa verificação. De uma maneira muito simples, e aí convidando a todos aí para que a gente possa sempre bater papos de direito imobiliário dentro do meu Instagram, lá no registrando, arroba registrando com gentil. Eu vou dar uma dica aqui, inicial a vocês. A ideia da leitura da matrícula, que é aquela responsável, é aquele documento que acaba sendo o responsável por ter todas as informações de determinado bem imóvel, todas elas, as aquisições, as penhoras, as indisponibilidades, as averbações, os rex estudos, absolutamente tudo. O que é importante? É importante para o advogado ver se cada janela ou porta aberta foi fechada ao longo da matrícula. Como assim? Explica melhor. Claro que eu explico. Eu tenho uma penhora realizada? Ah, eu tenho sim. Ótimo. Ela foi fechada? Ou seja, em algum momento, aquela penhora foi cancelada? Eu tenho uma hipoteca? Legal. Opa! Aqui a gente teve o cancelamento. Ah, eu tive uma alienação fiduciária. Opa! Consolidação. Ou quitação e, portanto, cancelamento. Então, propriedade resoluva na alienação fiduciária. Então, assim, eu preciso entender um pouquinho se todas as portas e as janelas que foram abertas foram fechadas. Ok? Mais um dado também importante a vocês. Eu sei que são muitas as informações, mas tenho certeza absoluta que de maneira racional isso faz sentido e acreditem. A atuação prática dos senhores é indispensável nessa área. civil. Muitos trabalham com civil. Trabalhista. Muitos trabalham com trabalhista. Previdência. Muitos trabalham com previdência. E com direito imobiliário. Direito imobiliário é para poucos. Está certo? As pessoas têm dificuldade em estudar um sistema novo. Realmente, o impacto disso é muito grande. A complexidade, muitas vezes, documental traz aí um certo respeito, um certo medo. Mas acreditem, é um grande mercado. É um grande mercado. Vocês podem atuar junto às serventias na prestação de serviço advocatício, junto a grandes incorporadoras, a pequenos incorporadores, loteadores, a pessoas físicas, as empresas, quase qualquer uma. E tentar identificar um diagnóstico da saúde imobiliária dos bens da empresa, o que precisa ser regularizado, o que não precisa ser, o que tem imposto atrasado, o que falta regularização de cadastro, o que precisa de retificação diária, o que precisa de uma intervenção judicial, bargos de terceiro, ou qualquer outra providência, uma impugnação em relação, lógico que isso vai decorrer da análise do processo em si, que de alguma forma afetou aquele bem. registro, município. Então, assim, tem uma série, uma série de providências. Entendam, nem todas as saídas, nem todas as soluções estão na seara jurisdicional, o que para muitos é interessante. Imaginando que nós temos aí um complexo de ações, um número de ações, passando de 100 milhões de feitos, nós temos que achar outras soluções. Nós estamos, inclusive, num momento de busca de outras soluções. Para tudo, né? Para tudo. Eu acho que a pandemia, o Covid, nos trouxe essa necessidade de maneira emergencial. Mas que o mundo vai mudar e vai mudar rápido, poxa, não tenham dúvida, pessoal. Eu estive conversando com alguns registradores de imóveis, recentemente, perguntei para eles, falei, e aí, como é que está? Muito parado, tal, como é que está o mercado? E eles falaram assim, gentil, o mercado está explodindo. Eu falei, é mesmo? Como é que está funcionando? Eles falaram o seguinte, muito bem arrematado, valores mais atrativos. A gente está tendo também uma grande procura de apartamentos que tem home office, porque as pessoas entenderam que trabalhar em casa passa a ser uma realidade e uma necessidade. Poxa, legal. Mas, por outro lado, óbvio, salas comerciais, esses grandes complexos empresariais, eles estão sofrendo uma certa queda e não poderia ser diferente. Certo? A gente percebeu e está percebendo que cada vez mais a compreensão de espaço muda. Certo? Muda. Isso a gente já tinha até mesmo com a ocupação do espaço dentro da própria residência, né? Então, assim como acontece em São Paulo, acontece em Santos, a gente vai tendo, a partir do momento que nós temos cada vez um espaço menor para construção, as áreas são menores, a gente passa a ter uma procura maior. E para isso, a gente tem apartamentos de 100 metros, 90 metros, 80 metros, 50 metros, 40 metros, 28 metros, 18 metros. Uma vez andando pelo centro de São Paulo, vi lá, venda de estúdios e tal, acho que eram 18 metros, né? Então, você leva, você leva uma pessoa, um familiar, por exemplo, ah, gostei de conhecer sua casa. Chega na porta do prédio, você entrega a chave, fala, sobe, ou 204. Você não vai comigo, fala, não, você não está entendendo, querida, se eu subir, você não vai entrar, ou um ou outro, porque se a gente entrar os dois juntos, não cai pela janela. Então, espero aqui embaixo, se você visitar, a gente sai para dar uma volta para comer alguma coisa. É uma nova mudança de espaço. E vou dizer mais, a própria propriedade, hoje, vem encontrando uma série de outras roupagens, papo para outro dia. Condomínio de lotes, condomínio urbano simples, inúmeras possibilidades de fomento e utilização do bem imóvel, multipropriedade, pode ser usado em áreas de lazer, na minha opinião, urbanas ou rurais, está certo? No campo ou na praia. A utilização por multipropriedade é uma ideia muito interessante. E é diferente de timesharing, antes que alguém fale, ah, timesharing, não é timesharing, é diferente. Timesharing, por exemplo, é direito obrigacional. E a multipropriedade é direito real, próprio, inclusive. eu tenho matrícula própria na multipropriedade. Está certo? Então, um exemplo que também faz parte dessa compreensão de diagnósticos e soluções imobiliárias. A pessoa tem 200 mil reais para gastar, e ele tem essa pretensão, na aquisição de um bem imóvel para recreio, para lazer. E aí acontece o seguinte, imagine que essa pessoa, tem algumas sociedades, que cada um tem 50%, e o seu 50% vale menos. Você tem dúvida? Casa. Casamento é isso. O homem tem 50%, tomadas de decisões, a mulher tem 50%, mas o 50% dele vale menos do que o 50% dela. Então, 200 mil reais. Ótimo. Eu posso comprar uma pequena casa no interior, ter algo no campo, ou de repente um pequeno apartamento na praia, ter algo na praia. E eu gostaria de ter as duas coisas, mas eu não tenho dinheiro para isso. E aí a pergunta que eu te faço é, mas você usaria quanto tempo cada uma dessas coisas? Por quais períodos? Não, olha, a praia eu usaria no verão, digamos, janeiro e fevereiro. E o campo me agradaria muito usar entre julho e agosto. Perfeito. Então, eu de repente busco no mercado imobiliário aquisições de multipropriedade. Multipropriedade, por exemplo, que podem ser em intervalos mínimos de sete dias. Eu imagino, sei lá, aquisições de cotas de 28 dias. Equivalente mais ou menos a um mês, né? Compro duas cotas, janeiro e fevereiro, de um apartamento na praia, dentro, de repente, de um complexo de hotel e tal, ou de aparte de hotéis, e compro algo próximo, algo similar, também no interior. Cada uma dessas cotas vinha aproximadamente R$ 50 mil. Eu gastei R$ 100 mil para ter a aquisição temporal para a fruição de um imóvel no litoral. E, da mesma forma, a aquisição por fração de tempo, agosto, julho e agosto, para a fruição de algo em que será meu no campo. Ou seja, é uma nova forma de utilização de bem imóvel, a multipropriedade, com uma série de nuances também para serem tratados em momento oportuno. Mas também fazem parte desse grande leque de identificar necessidades, identificar problemas imobiliários, soluções, encampadas pelo advogado. Soluções administrativas, administrativas registro, administrativas município, bem como na via jurisdicional. Bom, já entendi um pouquinho, já entendi um pouquinho quais são os problemas. E também já entendi algumas das vantagens de ter um imóvel regularizado. Agora, eu preciso falar um pouco sobre como fazer isso. sobre possibilidades para que eu faça isso. Ok? Ah, uso capião. Uso capião, modo originário de aquisição da propriedade. É uma forma de regularização de um bem imóvel que não tem seu registro em nome do proprietário? Eu vou dizer, é uma das formas. Perfeito. Ela pode ser judicial ou extrajudicial. posso me valer do artigo 216A da lei de registros públicos que foi incluída pelo nosso Código de Processo Civil de 2015 e que tem seu regramento administrativo em âmbito nacional previsto no provimento 65 de dezembro de 2017. Opa! Então, já tem uma solução. Uso capião administrativo. E adianto a vocês, o uso capião administrativo não é uma modalidade de uso capião. É uma modalidade de procedimento. é um outro procedimento. O uso capião pode ser reconhecido em processo judicial. Quais modalidades? Todas aquelas previstas no Código Civil. Todas aquelas previstas no Código Civil e na relação especial, como, por exemplo, no Estatuto da Cidade. Ok? Nós temos duas previsões repetidas no Código Civil, mas constitucionais. O uso capião especial urbano e o uso capião especial rural. Aí, artigos 183, urbano, 191, da Constituição Federal Rural. Ah, mas eu não tenho condição de fazer uso capião administrativa porque eu não consigo efetivamente a comprovação de aquiescência. Eu tenho dificuldade documental. Perfeito. Então, talvez a via ou a área litigiosa. Perfeito. A via judicial irá lhe atender, mas eu já estou abrindo dois caminhos. Dois caminhos. Uma judicial e uma extrajudicial. Ah, eu posso pensar também na regularização do bem imóvel nos termos da 13465 de 2017. Falar sobre reúrbi, regularização fundiária de bem urbano, nos núcleos urbanos informais, informais consolidados. E aí, os instrumentos da legitimação fundiária, legitimação de posse, que depois é convertida em propriedade. Então, a gente tem uma série, uma série de nuances a respeito da regularização fundiária da 13465, que é muito interessante, muito interessante para o advogado que vai trabalhar em grandes áreas. Você imagina uma grande área, uma comunidade que utiliza uma área totalmente irregular. E aí você fala, não, vou passar a regularizar essa área. E, lógico, você dispõe todas as vantagens para que isso aconteça. e exerce tal atividade. Imagina que, sei lá, você cobra 10 mil reais, 10 mil reais de cada imóvel regularizado. Imagina, é o sonho, efetivamente, da casa própria, com registro em nome do proprietário. 10 mil reais. Legal. E você regulariza 200, 300 casas. Então, é um universo bacana e que pode crescer muito. Precisa entender o quanto você está preparado para avançar esse desafio. Outras situações de regularização. Tenho problemas de retificação. O imóvel não se amolda com adequação no que nós temos no registro e o que efetivamente é utilizado. então eu preciso de uma retificação. Preciso de uma retificação diária para que o imóvel junto à matrícula tenha a identidade de elementos que ele tem na vida concreta. Ok? A gente tem determinadas situações em que é necessário o desdobro de terrenos. A primeira situação nessa de retificação, imagina, o terreno tem mil metros. Só que no registro consta que ele tem 1.200 metros. Então eu faço uma retificação para constar 1.000 metros. Ou ao contrário, ele tem 1.100 e consta 900 metros. A gente regulariza para que na matrícula conste 1.100 metros. Pergunta que eu sempre recebo é, ah, mas tem alguma limitação? Tipo assim, a lei diz, olha, retificação com aumento de área, 10%, 20%, não pode crescer tudo isso, não tem alguma coisa errada. Se tiver alguma coisa errada, não pode ser feita a retificação. Retificar é reparar, é regularizar. Ok? É corrigir. Você só corrige algo que encontra-se em imperfeição entre o prático, o fático e o fólio real. Agora, se você teve uma alteração fática, em decorrer daqueles fenômenos maravilhosos que a gente estuda, aluvião, avulsão, alvo abandonado, não é isso? Ou de repente uma área que foi aí adquirida por contratinho de gaveta, brasileiro não é até louco no contrato de gaveta, ou de repente, sei lá, uma área próxima do lado que acabou sendo adquirida por oscapião, aí você fala, oscapião dá trabalho, vou tentar entrar com uma retificação aqui para resolver. É óbvio que essas situações não cabem retificação, porque isso não é reparo, isso não é correção. Então, acho que isso precisa ficar muito claro. Tá legal, pessoal? Mas a retificação é uma das hipóteses. Eu tenho que, às vezes, fazer os devidos ingressos junto ao registro de fenômenos que ocorreram após a aquisição do terreno. Terreno? Não, não tem terreno, tem um prédio lá. Preciso regularizar essa situação. Tá certo? Preciso regularizar o prédio que está lá. Tá certo? Junto ao terreno, preciso abrir matrículas, eu vou ter a matrícula mãe, as matrículas individuais para os apartamentos que estão ali construídos. Tá certo? Então, e olha, imagina, você tem lá duzentos apartamentos, duzentos apartamentos. Você cobra mil reais de regularização para cada um deles, duzentos mil reais. Lembrando que, assim, acho que, dependendo do trabalho, nossa, você vai ter realmente aí que derrubar gigantes diante do descaso. Tá certo? O descaso é que muitas vezes gera esses problemas de diagnóstico imobiliário. O descaso do Estado numa ocupação irregular que nunca foi objeto de controle, fiscalização. Um descaso do incorporador, do loteador, que, à margem da lei, abrem terrenos, constroem casas, apartamentos, sem qualquer tipo de licença, por exemplo, junto à prefeitura, sem qualquer tipo de ato junto ao registro. E alienam dessa forma para uma série de pessoas que não têm conhecimento, percepção jurídica e não construtaram, não construtaram previamente um advogado. Então, são inúmeras as situações que vão desembocar nessas providências que eu estou falando. Uma dica legal também é a seguinte, poxa, problemas com inventário. A gente tem algumas saídas para regularização de bens que não foram regularmente transmitidos por inventário. Óbvio, eu posso fazer um inventário, tá certo? Judicial ou extrajudicial, pensando que eu não tenho litígio, eu tenho os maiores, capazes. É possível também, por autorização administrativa, que ao inventariante seja conferido poderes para que regularize os imóveis vendidos pelo autor de herança no passado. Então, o autor de herança vendeu lá quatro, cinco terrenos, tá certo? Então, eu tenho uma autorização que dispensaria ao varado judicial para que o inventariante passe as escrituras e regularize com isso os imóveis. Também é uma forma de regularização. Também é uma forma de solução de problemas imobiliários, ok? Pô, mas a gente não tem essa opção. Eu tô pelo outro lado. Eu não tô pelo lado do autor de herança. Eu tô pelo lado do comprador que viu o seu vendedor morrer. E aí, eu posso entrar com um pedido dentro do inventário para que seja conferido a autorização para que seja passada a escritura? Claro que eu posso, tranquilo. Posso entrar com uma ação de obrigação de fazer contra os herdeiros? Claro que eu posso também. Tá certo? Então, são algumas situações para solucionar o nosso problema prático. Às vezes, a regularização vai passar por uma ação e uma intervenção judicial, tá certo? Em que a gente vai ter que discutir por embargos do devedor, por embargos de terceiro, tá certo? Às vezes, por uma ação própria, a condição da restrição que foi imposta a determinado bem. Então, são situações que vão exigir a presença do advogado e que vai agir, porque, entenda, ele ganha a ação. Pô, beleza, embarquecer, show, ganhou, incrível, excelente. E agora? Não, agora nada, o bem continua registrado no nome do devedor. E essa é uma das inseguranças enormes, que eu não falei antes, mas que merece destaque enorme aqui, que é o seguinte, pessoal, se o bem não está em seu nome proprietário, você não é. E ele a qualquer momento pode ser atingido por débitos e obrigações do antigo proprietário, que figura como devedor numa ação. Imagina, é uma empresa, a empresa quebra, tem uma falência, os bens serão arrecadados, você vai ter que ter uma postura com o advogado judicial para que aquele bem não conste na arrecadação, porque aquele bem não pertence mais à pessoa jurídica é falida. E depois, você tem que regularizar o bem junto ao registro de imóveis, porque outros ataques podem ser efetivados contra aquele bem em razão da dívida do executado. Ok? Isso é super importante e vou dizer, isso é comum. Estou cansado de julgar, cansado de enfrentar, na prática, como juiz, inúmeras situações que envolvem essa hipótese que eu estou passando. Ou seja, nós temos o imóvel estando em nome do antigo proprietário e todos os acionamentos, todos os débitos recaindo sobre ele. E o nosso possuidor, que é o proprietário, mas que não fez o registro, tendo que defender a sua posse o bem para todos os lados, de inúmeras ações, com gastos absurdos aí. Por quê? Porque ele vai ter que gastar, às vezes, com viagem, com deslocamento, com advogado, com tempo. Vai perder bons negócios sem razão disso. Então, é super importante essa compreensão de identificação de problemas e soluções de maneira adequada na esfera administrativa, judicial e também administrativa cartório, administrativa município e também na esfera judicial. Ok? Nós temos também que dizer o seguinte, existem situações em que o bem é empenhorável, matéria de ordem pública, mas ele foi atingido por uma constituição judicial. O advogado vai atuar junto ali, as demandas em curso, para o reconhecimento da compreensão de empenhorabilidade daqueles bens. Vamos observar lá a lei 8.009 de 90, em específico as hipóteses de empenhorabilidade do bem do artigo 3º. Então, são uma série, isso tudo atrelado ao quê? A diagnóstico imobiliário, para salvar, guardar e regularizar o patrimônio imobiliário. O advogado pode ganhar cobrando porcentagem em cima do êxito dele, valores fixos na prestação do serviço, consultorias, contínuas, quando há uma empresa que fomenta o mercado imobiliário como atividade principal, pode ganhar em cima do ganho, pode ter um valor, um percentual em cima do ganho, ou seja, olha, eu vou fazer uma análise de 10, 12 imóveis, a gente vai tentar comprar esses 10, 12 imóveis com 30, 40% de deságio em razão de problemas existentes e uma vez regularizado, esses bens vão valer muito mais, eu vou ganhar a porcentagem em cima da valorização, então assim, o número de negócios jurídicos podem ser realizados em razão da nossa da nossa boa atuação, boa atuação do profissional do direito imobiliário, profissional que tem expertise em direito imobiliário, ela é enorme, judicial e administrativa também, tá legal? gente, eu espero de alguma forma ter fomentado o tema, espero de alguma forma ter alimentado no mínimo a curiosidade de vocês para que a gente possa, em outras oportunidades, para que a gente possa discutir um pouco mais tudo isso, tá legal? Eu vou deixar aqui o meu contato no Instagram, registrando com o Gentil, vocês vão ver que é uma página do Instagram totalmente voltada da atividade de concursos dentro do cartório, a notícias jurídicas atreladas ao extrajudicial, a registros públicos, que é exatamente o tema que nós estamos tratando aqui, tá legal? E lá no Facebook tem a página do professor Alberto Gentil de Almeida Pedroso, tá legal? Muito obrigado a vocês, agradeço demais o convite da OAB Santos, desejo a todos uma excelente semana, fiquem com Deus, um grande abraço, valeu, tchau, tchau!